Dançando, vamos lá, Lorenzo, vamos, Cauã, isso aí, Gui, vamos lá, mexe o corpo, Maria Luísa também, porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer, dança, aproveita para dançar, mas que chulé, dançando, movimentando a fita, isso, muito bem, movimenta a fita lá em cima, lá embaixo, e dançando, põe da cara preta, olha o ritmo da música, movimenta, movimenta, Maria, movimenta, Evelyn, Brenda, João, movimentando, dança, movimenta, isso, Davi, vai, movimenta, vai, Thiago, mexe a fita, isso, Camila, isso, Vitória, vamos, Gui, e AIDS, e, vencedor na casa Pietra e vem lá, Movimentando a fita Dançando Devagar Movimentando devagar Dançando também Dança Luiz, dança José Dança Lorena Dança Iago Isso José Dançando Cuidado, fica uma fita perto da outra Para não embaraçar Muito bem José Movimentando, isso mesmo Dançando Dança Iago Dança Eveline Dança Iago Dança Iago Dança Iago